Era uma vez uma garotinha, que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de chapéuzinho vermelho. Querida! Sim, mamãe! Você sabe que a sua vovazinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe! Será um prazer! A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapéuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovazinha. Não sai do seu caminho, nem atravessa a Floresta dos Coelhos! Disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapéuzinho vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapéuzinho vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei! Vou fazer um buquê de flores para a vovó. Ela vai adorar! Enquanto Chapéuzinho vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. Chapéuzinho vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapéuzinho, que ficou surpresa com um inesperado gesto do lobo mau. Ah, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovózinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, sim. Você pode me chamar de Chapéuzinho vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingada de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapéuzinho vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena, é muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapéuzinho vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. A canhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu, é... eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu. Sou eu, vovozinha. Chapéuzinho vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapéuzinho vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar a sua vovozinha. Aham! O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapéuzinho vermelho bateu à porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha. Chapéuzinho vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapéuzinho vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma. Estava muito diferente. Mas então, ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha. Chapéuzinho vermelho então abre a porta e entra. O lobo mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapéuzinho vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Vem a minha criança, se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapéuzinho vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovovazinha, nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovovazinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovózinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E, vovózinha, por que seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É para comer você melhor, criancinha. O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu, então, que não estava diante de sua vovózinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho. Socorro! Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovózinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau! Dessa vez você não me escapa! O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovózinha. Obrigada, senhor caçador! Você salvou nossas vidas! Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. Uhum! A vovózinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A floresta dos coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos. Era uma vez, em uma terra distante, Cinderela, uma bela jovem com um grande coração. Depois da inesperada morte de sua mãe, seu pai decidiu casar-se novamente, mas dessa vez com uma mulher muito cruel. Mãe de duas filhas tão malvadas quanto ela. Cinderela era tratada duramente pela madrasta e suas filhas. Saia daqui, você não vai se sentar à mesa conosco. Saia, você não tem nada que fazer aqui. Opa, meu copo caiu. Junte tudo e limpe já. Venha! Enquanto as duas irmãs saíam para passear, Cinderela era obrigada a ficar em casa, se ocupando das tarefas mais ingratas. Todos gritavam pelo seu nome a todo instante. Quando cansada, ela se sentava junto à lareira, com seu gato no colo, para se esquentar diante do fogo. Em uma bela manhã, a família recebe um convite vindo do palácio. Um grande baile será oferecido esta noite no palácio em homenagem ao príncipe. Todas as jovens solteiras estão convidadas. A madrasta logo começou a preparar suas filhas para o baile. E Cinderela foi obrigada a ajudá-las. Vocês devem ser as jovens mais belas do baile. O príncipe deve se encantar com a vossa presença. Por que eu não posso também ir ao baile? Afinal, todas as jovens solteiras foram convidadas. Ah, é? Mas você pensa em ir ao baile no palácio uma outra pilha desse jeito? Chegada a hora do baile, Cinderela ficou sozinha em casa. Sem conseguir segurar as lágrimas, ela começou a chorar. Quando, de repente, um estranho raio de luz ilumina a lareira e uma fada madrinha surge em sua frente. Cinderela não pôde acreditar no que seus olhos viam. A fada madrinha era ninguém menos que sua mãe. Mamãe! Olá, tesouro. Eu vim para trazer ajuda. Você também terá a chance de ir ao palácio. Verdade! Mas como? Graças à minha ajuda, vá até o quintal e me traga a maior abóbora que você conseguir. E você, pequeno gato, vá de pressa apanhar sete belos ratos. Com sua varinha de condão, a fada madrinha transformou a abóbora em uma magnífica carruagem. Os próximos são os ratos. O primeiro foi instantaneamente transformado no cocheiro e os outros seis em belos cavalos brancos. E agora é a sua vez. Eu pareço uma princesa de verdade. Mas mamãe, eu não sei dançar. E se por acaso o príncipe me tirar para avançar, o que eu faço? Não se preocupe, minha cara. Com esses novos dons mágicos, você será a melhor dançarina de todo o baile. E você certamente dançará com o príncipe. Mas não se esqueça. A meia-noite, o encanto será desfeito. Você deve deixar o baile antes do relógio soar doze badaladas. Obrigada, obrigada, mamãe. Tudo isso é maravilhoso. Eu voltarei antes da meia-noite, eu prometo. Mamãe, quando nos encontramos de novo? Eu estarei sempre ao seu lado, meu tesouro. Quando Cinderela chegou no palácio, tão bela e tão elegante, todos se viraram para observá-la. Mesmo suas malvadas irmãs não foram capazes de reconhecê-la. E claro, o belo príncipe imediatamente se encantou com sua beleza. O rei e a rainha também ficaram deslumbrados com Cinderela. Que charmosa jovem! É isso que eu chamo de uma verdadeira princesa! O príncipe logo tirou Cinderela para dançar. Graças aos seus sapatinhos de cristal, a jovem parecia deslizar pelo salão. A madrasta e suas filhas ficaram sem voz e cheias de inveja diante de tamanha beleza. Cinderela estava tão feliz e contente que não percebeu o passar das horas. Ela então se esqueceu completamente da promessa que fez a sua fada madrinha. De repente, ela avista o relógio na parede. Era quase meia-noite! Abandonando o príncipe, ela parte correndo apressadamente. Enquanto desce as escadarias do palácio, Cinderela perde um de seus sapatinhos de cristal. Infelizmente, ela não teve tempo de voltar para recuperá-lo. O príncipe, que corria logo atrás, encontrou o sapatinho em um dos degraus e apanhou consigo. Encontrem a jovem dona deste sapatinho. Procurem por todo o reino e façam o que for preciso para encontrá-la. Os guardas do palácio percorreram todas as vilas, bateram em todas as portas e fizeram todas as jovens senhoritas do reino experimentar o sapatinho. Mas ele não servira em nenhuma delas. Finalmente, eles chegaram à casa de Cinderela e lá as duas filhas da madrasta tentaram calçar o sapatinho. Força, força, força! Ela vai entrar! Ora, ora, vejo vocês! Ela está com os pés inchados e certamente por causa da fadiga. O sapatinho não servia em nenhuma das duas filhas. Felizmente, o capitão logo se deu conta que havia uma terceira senhorita na casa. Mas há uma outra jovem aqui. Cinderela calçou o sapatinho sem fazer força nenhuma. O tamanho era perfeito e os guardas logo se convenceram que só podia ser ela sua dona. Eu peço que você me acompanhe até o palácio, jovem dama. Nosso príncipe está à sua espera. Os guardas conduziram então Cinderela até o palácio. Quando o príncipe a viu, logo a reconheceu e ficou muito contente com o reencontro. Ele se agelhou diante dela e a pediu em casamento. Princesa, você quer casar comigo? Cinderela, feliz e contente, aceitou o pedido do príncipe. E eles viveram juntos, felizes para sempre. Mas como é que meu sapatinho pode não perder o seu encanto? Eu estou sempre ao seu lado. Mas claro, oh mamãe, você sempre esteve ao meu lado. Tchau, tchau.